Este vídeo serve como orientação para participantes no Congresso Saicom PT 2021. Primeiro, crie uma conta na plataforma Hopin, usando o mesmo e-mail e nome com que se inscreveu no Congresso. Antes do início do Congresso, irá receber por e-mail um convite para poder aceder ao mesmo. Quando for hora do evento, faça o login na sua conta e acede ao evento. O Congresso traz cinco áreas distintas que pode aceder utilizando a barra lateral esquerda. A recepção, o palco, a área de sessões, de networking e disposição. Na recepção, encontrará a informação geral do Congresso, tal como contactos caso necessite de ajuda, patrocinadores e o programa do Congresso. As sessões plenárias e os diálogos em rede irão decorrer no palco. Na área de sessões, poderá visualizar as sessões longas e breves e utilizar a barra de pesquisa acima para encontrar a sessão que pretende assistir, assim como limitar a sua pesquisa utilizando os filtros acima. Para assistir a uma sessão, basta clicar nesta sessão no horário da mesma. A Expo Seicom PT 2021 estará alojada na área de exposição. Mais uma vez, poderá utilizar a barra de pesquisa acima para procurar uma demonstração em específico ou fazer uso dos filtros para limitar a sua pesquisa. Os conteúdos das demonstrações estarão acessíveis em permanência ao longo do Congresso, tendo estas uma hora específica no programa para a realização de apresentações ao vivo. Por fim, a área de networking pode ser usada para interagir com o resto dos participantes do Congresso. Aqui, poderá participar em pequenas conversas de um minuto com diversas pessoas presentes no evento. Durante todo o Congresso, poderá também interagir com os outros participantes utilizando as ferramentas do evento presentes na secção lateral direita. Aqui, encontra-se o chat e a lista de participantes do Congresso. No caso de estar a assistir a uma sessão ou demonstração, poderá também optar por interagir apenas com os participantes presentes nessa mesma sessão ou demonstração. Pode fazer isto usando o chat próprio destes eventos ou uma secção de Q&A onde todas as perguntas dirigidas a oradores deverão ser escritas. Finalmente, todos os participantes poderão entrar em contato com outros através de mensagens diretas ou mesmo realizando videochamadas dentro do Hopin. Para isto, basta clicar no nome da pessoa e selecionar a opção pretendida. Mensagens privadas aparecem aqui e se precisar de ajuda técnica, pode consultar a informação presente na área de receção.